Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episódio número 35 de nosso mundo. Último episódio, a sensação dessa praia fica em quilometer, galera. Que eu saquei um projeto com o Kuro de filmar a casa de pesca aqui, cara. Mas se fio, eu vou fazer mais outro cunho, cara, lá pelo nether, então eu só tô focando pra lá, pro nosso nether hub. Eu não tive tempo de mecer por aqui, cara, galera. Antes que vocês me cobrem, eu não tive tempo, cara, em relação a que eu tava gravando poucos vídeos do canal, cara. Que eu não podia pensar poucos conteúdos de fora, cara. Bom, eu vou começar a passar essa parte aqui, cara, galera. Que eu acho que vai demorar aqui um tempinho, cara. O que que a caixa se coça agora? Pera aí. Coça essa ressalça. Eu acabei ele em branco, galera. Opa, caixa fica aqui. Opa, caixa fica aqui. Por que que eu ia buscar uma picareta? Antes de eu ir pegar a picareta, vamos ter que comprar a nossa farm aqui de cana-de-açúcar. Nada ainda. Vamos até aqui na nossa sala de cana-mengo. Que pra quem que não sabe, é essa caqueca é a internet, cara. É só falar de cana-mengo. Isso é eficiência. Acho que eu vou pegar a madeira e vou acaparando os minérios de ferro comigo lá pro neto. E vou esquentá-los lá. Porque isso aqui foi em branco. Não é assim, não. Eu vou levar lá e vou roubar outro. Deixa eu ir comigo. E é o seguinte, se vocês estão gostando dessa série, deixe seu like, tá? Que eu tenho mais planos pra ela, tá? Agora eu vou lançar com a listação, por caso não ganha-se café-ernas, galera. Vou preencher se consigo postar um episódio de nosso mundo com os seus dias, cara. Ah! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.